O que é a vida do campo? O que é a vida do campo? Ele é com toda a sua inteligência para fazer novos projetos, projetos que vêm preencher os requisitos e a necessidade da nossa população brasileira. E também, além de tudo, ele tem a sua facilidade de ser eleito e nós muito mais de termos mais um representante de Iturama, filho de Iturama no Congresso. Para nós, isso é um orgulho, nós termos uma cidade com 37 mil habitantes e nós termos deputados filhos de Iturama federal, nós já temos estadual, nós já temos outro federal. E nós fazemos essa representação toda para reivindicar para Iturama e para toda a nossa região. Por isso, apoio eles.